A decisão de condenar o Domine a serviços comunitários não pegou de surpresa o ex-sócio, que acredita ter saído vitorioso da briga na justiça. Para mim é a segunda vitória consecutiva. A primeira foi o fato do Bonitão ter ido na audiência. Mandar até um abraço para o Domine, ele foi na audiência, levou o seu advogado. Então isso prova que realmente ele levou a sério o dia da audiência. Então foi a primeira vitória. A segunda vitória foi essas 40 horas que ele vai ter que prestar serviço à comunidade. Mostra também que a justiça está em cima e que realmente está sendo feita justiça aqui em Goiânia. Ailton Maranhão diz que além dos socos que levou do ex-sócio, o que mais doeu foi a decepção. Nunca imaginei que ele poderia me decepcionar novamente, entendeu? Que foram poucas pessoas que deu a oportunidade para ele depois da segunda oportunidade dele no reality, em 2013. No processo por lesão corporal movido pelo ex-sócio, Domine foi condenado a pagar 40 horas de serviços comunitários. Em um acordo fechado entre ele e o Ministério Público de Goiás. A pena será cumprida em um cais de Goiânia. A nossa equipe tentou falar com o Domine, mas ele preferiu não gravar entrevista. Só disse que vai cumprir o que foi combinado. Ele ainda afirmou que achou a pena justa e deve começar a prestar os serviços comunitários no dia 1º de fevereiro. Ainda não se sabe o que ele deve fazer. Isso só vai acontecer quando Domine chegar no cais. Será o coordenador da unidade de saúde quem vai decidir que serviços serão feitos. Possivelmente, Domine vai ajudar nos trabalhos de limpeza do cais. Domine aparece nesse vídeo agredindo o ex-sócio, depois que os dois discutiram por causa de equipamentos do bar onde eles eram sócios. Toda a confusão que aconteceu no mês de junho foi registrado por câmeras de segurança do local. Até o advogado do empresário foi agredido. Em entrevista feita na época, Domine tentou se justificar e disse que só partiu para a agressão porque foi provocado. Quando ele passou atrás de mim, ele falou, eu sei onde você mora. Como se fosse uma ameaça de que ele fosse até na minha casa fazer alguma coisa com a minha família. E naquela hora eu fiquei cego e comecei a brigar. Na época, o Ailton também se defendeu e negou as acusações de Domine. Olha, a única coisa que eu falo para ele, nem quando eu passo atrás dele, é quando eu chego também. Eu só falo, e aí, Buritão? Continua, Buritão. Só falei isso. Agora, com a decisão da justiça, o ex-sócio diz que fica feliz em saber que os serviços serão cumpridos em prol da sociedade e em uma unidade de saúde. Durante as trocas de acusações, Domine chegou inclusive a fazer um desafio para o ex-sócio. Ele teria chamado o empresário para uma luta de boxe, para que os dois tirassem suas diferenças ali dentro de um ringue. No início, o empresário chegou a se recusar. Teria achado um absurdo esse desafio. Mas parece que agora, com o passar do tempo, ele está mudando de ideia. O empresário diz que o Domine, na verdade, é um fanfarrão e que faz muito é barulho. Ele acredita que o ex-famoso quer mesmo é voltar a ser notícia e aproveitar do episódio para faturar. Ele fala que não assiste televisão, né? Que a televisão dele é o celular dele, né? Mas assim, um cara que não está preocupado com mídia, mas vive correndo atrás de mídia. Só para você ver, ele foi condenado a prestar serviços à comunidade. Quer fazer isso num reality? Para quê? Quer aparecer, não é? É um fanfarrão. Aí assim, ah, pego o Ailton, advogado, não vou nem treinar, vou dar uma lição nele. Cara, bonitão, estou aqui, me faça o convite. Ou você quer que eu faça o convite para você? Seja do jeito que você quiser. Ou eu te faço o convite, você me faz o convite. Mas o desafio está aceito. Eu aceito, Domine, se desafiar um ringue. Ailton disse que nunca foi de briga, mas se tudo for dentro das regras, vai treinar incansavelmente para colocar Domine no seu devido lugar.